Assim que eu voltar pra São Paulo, veja aí, viu? Tá bom? Nós vamos... Eu quero entregar algo da parte de Deus para você. Eu acredito. Tem que estar ao vivo aqui? Quantas pessoas? Sério? Tem mais de 21 mil pessoas aí ao vivo? Meu Deus! Ó, eu... Segurei, segurei. Pera aí. Você que tá agora, todo o Brasil e outros países, minhas ovelhas queridas, eu estou em São Paulo. E eu estou com as ovelhas mais... E escute pra tu não ficar com ciúme. As ovelhas mais abençoadas de São Paulo! Porque se eu falar assim, ó, as ovelhas mais abençoadas do Brasil, aí é um problema, porque vão encher o meu Instagram de... Ah, quer dizer que as mais é de São Paulo. Não, é do Brasil, né? Ah, de São Paulo. É ou não é? Glória a Deus. Eu quero entregar uma palavra para vocês que o Senhor me entregou nessa madrugada. Sempre que eu vou fazer uma reunião, um culto, na madrugada eu oro, eu peço a Deus uma direção, eu levo muito a sério, eu levo muito a sério as coisas de Deus. Por isso que você, você não me vê fazendo culto toda hora. Você não me vê. Quando eu faço o culto, acredite, na madrugada anterior, eu não durmo. E eu faço isso desde que eu tenho 15 anos, que eu tenho esse propósito com Deus. E... nessa madrugada, Deus me entregou algo. E olha o que eu vou falar sobre você, que está aqui. Deus está entregando... Deus está entregando, através de você, uma bênção muito grande para os seus familiares. Eu vou te pedir uma coisa, como uma pessoa que te ama e quer o teu bem, não saia da tua posição. porque a tua família, aqui tem gente que a tua oração, se você conseguisse ver o mundo espiritual, a tua oração coloca como se fosse um muro de fogo ao redor da tua família. Converse com os teus familiares. Escute. Você vai observar, alguns vão observar uma coisa. Meu Deus, eu sou o que mais oro, e eu sou o que mais está... o que mais passa a luta, a guerra na minha família. Não era para ser o contrário? Eu sou o que mais oro, era para eu estar melhor, mas eu vou te falar. O alvo do inimigo na tua casa, é você. Porque ele sabe que você é o impedimento para que ele não toque nos teus familiares. Você, você é a proteção espiritual da tua casa. É a tua oração. Existem pessoas que Deus levanta para ser proteção. Existem pessoas na família que Deus levanta para ser intercessor. E foi isso que o Espírito Santo falou, meu coração, você vai pregar para filhos e filhas, que são intercessores. E assim, se você parar de orar, você não tem ideia do estrago, do estrago que o inimigo faz. É por isso que às vezes você sente cansaço. É por isso que às vezes você sente peso, uma tribulação, do nada vem uma tristeza, uma angústia. Meu Deus, por que isso? Aí eu lembro do Salmo 18, quando o David diz, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas aí eu clamei ao meu Deus, ele se levantou ao meu favor. Se tu aguentar mais um pouco, resistir mais um pouco, for uma pessoa que venha fortalecer mais ainda a sua rotina espiritual, você verá muitas coisas dando certo na tua vida nesse ano. Nesse ano de 2023, você crê no que eu estou falando? Deus, Ele me entregou uma palavra, no livro de Gênesis, no capítulo 19, eu gostaria de ler e você escutar, tá bom, velha querida? A Bíblia diz assim, ao anoitecer, vieram os dois anjos, a Sodoma e Gomorra, cuja entrada estava Ló assentado. Ló recebeu dois anjos em sua casa, e ele nem sabia que eram, porque os anjos vieram em forma humana, como eu e você. Então diz a Bíblia, aí diz a Bíblia aqui, Ló assentado, Ló estava assentado, este quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse-lhes, senhores, vinde para minha casa, para pernoitar, e lá vocês lavarão seus pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho, responderam eles, não, passaremos a noite na praça, insistiu muito, e foram e entraram na casa dele, Deus lhe deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, e eles comeram, mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade, cercaram uma casa, a Bíblia diz que, quando Ló, sem saber, quando Ló, sem saber que eram anjos, recebeu aqueles homens, às vezes, Deus se apresenta para você, como uma pessoa, que você olha, e você, é, tem a oportunidade de ajudá-la, às vezes, Deus se apresenta para você, através de uma pessoa, que está precisando de uma ajuda, para testar o teu coração, Ló não sabia que eles eram, que eram dois anjos, que foram naquela cidade, para livrar, porque aquelas cidades, seriam queimadas, e Ló fez de tudo, entrem na minha casa, comam, durmam, e Ló insistiu, porque Ló, era um homem de, oração, a família de Ló não, escute, a família de Ló não, mas Ló, era um homem, que tinha rotina espiritual, quando a Bíblia diz, que Deus, os anjos mandam Ló, sair da cidade, e não olhar para trás, a Bíblia diz, que Ló, segura na mão da esposa, e caminha para bem longe, mas no meio do trajeto, quem olha para trás? A esposa, a esposa olhou para trás, ela virou estátua de sal, através, da vida de Ló, Deus enviou o livramento, para todos os seus familiares, Deus enviou o livramento, para aquela casa, olha o que a Bíblia diz, eu vou resumir aqui, para você entender, olha o que a Bíblia diz, versículo, versículo 5, chegaram, os homens daquela cidade, disseram, onde estão os homens, que a noite, entraram na tua casa, traz-os aqui fora, a nós, para que abusemos deles, saiu-lhes então Ló, a porta, fechou por si, e lhe disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenham duas filhas, em casa, eu vou colocá-las aqui fora, mas não faça mal, para esses homens, porquanto se acham, sobre a proteção, do meu teto, eles porém, disseram, retira-te daqui, retira-te daqui, e vamos fazer, pior com você, e aí a Bíblia diz assim, e arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta, fala com o bispo, porém, os anjos, estendendo a mão, fizeram, entrar, Ló, e fecharam a porta, amém, e diz mais, e feriram, de cegueira, os que estavam, do lado de fora, desde o menor, até o maior, agora pode falar mais alto, de modo, que se cansaram, procurando, a porta, você entendeu o que aconteceu aqui, quando aqueles homens, iam fazer o mal a Ló, os anjos, os anjos que estavam lá dentro, puxaram Ló, puxaram Ló, fecharam a porta, e a Bíblia diz, que os anjos, só estenderam a mão, e tocaram, e todos eles, foram feridos, de cegueira, e a Bíblia diz, que eles, ficaram procurando, a porta de Ló, procuravam, procuravam, e não achavam, porque Deus, tinha cegado, aqueles homens, eu vim aqui nessa noite, profetizar para você, 2023, fica na tua posição, continua orando, continua fortalecendo, a tua rotina espiritual, o inimigo quer você fraca, Deus quer você forte, o inimigo quer você caída, caído, Deus quer ver você de pé, e é através de você, que o livramento, vai estar na tua casa, na tua família, 2023, o mal pode até procurar, e ele vai procurar, ele vai procurar, procurar, mas ele não vai enxergar, a porta da tua casa, porque os anjos de Deus, vão estar lá dentro, que credam glória a Deus, aleluia, a mesma bênção, a mesma proteção, que estava, sobre a vida de Ló, está sobre a minha, e está sobre a tua vida, você sabe que existe, eu costumo explicar isso, existe doença, e existe enfermidade, doença, qualquer pessoa pode ter, normal, enfermidade, é algo espiritual, esse ano, não sei se você já observou, que tem em casa, que todo mundo cai doente, doente, tem família, todo mundo tem câncer, tem família, todo mundo tem a mesma doença, doença pesada, esse ano, esse ano, espírito de doença, de enfermidades, podem até procurar a tua porta, mas eles não vão encontrar, fala assim, na minha casa não entra, diga, na minha casa não entra, palavra tem poder, diga, na minha casa não entra, espírito de derrota, de miséria, de fracasso, pode até procurar, mas não vai achar a tua porta, diga, na minha casa não entra, na tua casa vai ter prosperidade, esse ano, o salmo 23, há de se cumprir na tua casa, nada me faltará, aponta lá para a tua casa, diz assim, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, você crê? essa madrugada, eu fiz uma oração por você, eu vou ler daqui a pouco, essa madrugada, eu fiz uma oração por você, quando eu digo você, pelas minhas ovelhas, eu pedi o seguinte, e peça isso também, e vou te ensinar uma oração, que Deus ele ouve, porque antes de Deus, Deus não é menino, a Bíblia diz, Deus não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, escute, quando você pedir algo a Deus, antes dele observar as suas palavras, ele vai observar a sua intenção, sabe o que eu pedi a Deus por você? pai, que esse ano, o Senhor prospere muito, minhas ovelhas, e que a prosperidade deles, primeiro venha ser para a tua glória, porque quando Deus te prosperar, não vá, levantar o teu nariz, e dizer, foi muita luta, lutei demais, e eu venci, e Deus entrou aonde aí? Deus me deu força, graças a Deus eu conquistei, Deus me deu, Deus me deu força, eu adquiri, essa casa aqui é de Deus, esse carro aqui, foi Deus que me deu, é dele, tudo que está acontecendo de bom, é Deus que está fazendo, a glória é, dele, porque tem gente, que está na prova, ora, ora, quando Deus abençoa a pessoa, e ela esquece, quem foi que fez isso, na vida dela, eu orei, essa madrugada, para Deus te prosperar, você já observou, que eu não sou um pastor, que fico falando, ou insistindo, que ninguém oferte, que já observou isso, eu direciono, eu ensino, pelo contrário, você vai no meu Instagram, você não vê, uma conta da igreja lá, e o povo me pede, o dia inteiro, bispo a conta, qual é a conta, sabe porque, sabe porque eu não faço isso, porque eu entendo, que quando uma pessoa, uma pessoa, ela, é ensinada, a buscar Deus, e ela tem um sentimento, chamado, fidelidade e gratidão, não precisa eu insistir, ela fazer nada, ela vai fazer o que ela quiser, você entende, eu pedi a Deus, prospere, para que a prosperidade deles, venha ser, para a tua glória, venha ser, segundo lugar, aos três pilares, primeiro, para a glória de Deus, segundo, para cumprir promessas, na tua vida, e terceiro, ser resposta, na vida, de outras pessoas, você acredita, eu creio aqui, para Jesus Cristo, hoje, a nossa equipe, chegou lá em Jequié, vocês viram, o que aconteceu em Jequié, uma, uma, como o nome daquilo é, não foi só uma chuva não, uma represa, por causa de uma represa, alagou tudo, barragem, perdoe, aí nós mandamos, eu comprei, eu comprei, eu me sensibilizei, falei, não, eu vou comprar, eu vou enviar para lá, 202 mil reais, em alimentos, vocês acreditam, hã? hã? é de Jequié, ovelhas, aí, o alimento, seria entregue, nove da manhã, cinco da manhã, já tinha uma multidão, de gente lá, sabe o que a pessoa, perder tudo, perder tudo, e aí a equipe, chegou lá, e aí, muitas ovelhas, lá também, e aquilo me sensibilizou muito, eu acredito, que esse é o evangelho, de verdade, você não pode pedir, prosperidade a Deus, só para, ter, e não sentir a dor do outro, Deus não vai prosperar, uma pessoa assim, mas se você dizer, Senhor, que a minha prosperidade, venha ter um propósito, primeiro, te glorificar, cumprir as tuas promessas, em minha vida, porque você merece, você é filho de Deus, você merece ter o melhor, e terceiro, ajudar aqueles que necessitam, eu orei por ti, essa madrugada, eu orei por minhas ovelhas, abre as mãos assim, ó, assim, não é assim não, assim tu está, mandando, está profetando, é assim, está recebendo, assim, tu quer assim, ou assim, assim, deixa eu profetizar, esse ano, será um dos anos, mais prósperos, da tua vida, para a glória, de Deus, agora, fecha a mão, e diga, eu tomo posse, eu vou te contar uma coisa, isso aconteceu alguns anos atrás, escute isso aqui, não foi alguém que me falou, eu passei por isso, eu estava na situação, eu vi, por isso que eu digo, eu digo que nós, temos que ser, corretos com Deus, e levar Deus a sério, eu fui chamado, alguns anos atrás, para fazer uma oração, num hospital, uma moça, pediu, porque a mãe dela, estava para, amputar a perna, cortar a perna, e aí ela, bispo, por favor, vá, eu falei, eu vou, ó, meu coração apertou, para eu não ir, eu nunca senti, uma coisa daquela, na minha vida, e ela, insistindo, bispo, vá, minha mãe, ore, sabe o que Deus, falou para mim, diante do Espírito Santo, pelo ar que eu respiro, o Senhor falou assim, meu coração, ó, você vai só, eu não vou, eu não vou contigo, ovelha, eu fui por educação, mas o meu coração travado, eu lembro como hoje, parei o carro, estou lá, demorei para sair do carro, e aquilo, sabe, pesado, eu falei, Senhor, por que isso? por que isso, Senhor? E Deus falou no meu coração assim, você vai entrar lá, só, eu, fui, quando eu estou lá, orando, a filha falou assim, para mim, só Deus, na vida da minha mãe, bispo, há uns anos atrás, ela teve esse mesmo problema, o médico ia cortar um dedo dela, um dedo do pé, só um dedo, e ela falou com Deus, se o Senhor me livrar disso, eu vou te buscar, saindo daqui, eu vou na tua casa agradecer, e vou te buscar para sempre, sabe o que a filha falou para mim? Deus livrou dela cortar o dedo, ela saiu daqui, nunca colocou o pé na igreja, para agradecer, e nunca orou, aí agora estava lá, para amputar a perna, Deus falou, aí quando a filha falou isso, eu, entendi, lá atrás ela disse, se o Senhor, me ajudar, para eu não cortar esse dedinho, eu vou, saindo daqui, eu vou na tua casa, orar, te agradecer, ela disse, minha mãe nunca botou o pé na igreja, Deus, é Deus, Deus, é Deus, se você levar Deus a sério, você será uma pessoa, muito abençoada, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, nunca queira ser fiel a religião, tem gente que faz absurdos em nome de religião, o seu compromisso é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos aqui agora, porque é bom estarmos juntos, mas Deus, você busca, onde você estiver, Deus está aqui agora, sabe por que Deus está aqui agora, me pergunte por que, porque os filhos dele, estão aqui também, acabou, quando você sair daqui, acabou, a glória de Deus, não fica onde os filhos dele, não está, você sair daqui, é quatro paredes, mas você veio adorar, buscar, Deus está aqui, aí você saindo daqui, vai para a tua casa, e você lá, ora, adivinha quem vai estar lá? Deus, como aquela canção, te adorar, é o que, tenta-me, de pé, eu não vou, não vou perder, a guerra, te louvar, em meio, as tentações, é mais que estratégia, que esse ano, ah, você quer cantar mais um pouco? Te adorar, te adorar, é o que, sustentar, vou me despedir, das ovelhas do Instagram, porque vou fazer um vídeo, com o meu celular daqui a pouco, não vou perder, a guerra, e te louvar, em meio, as tentações, é mais que estratégia, posso não ver, o amanhã, mas hoje, sei, que esse deserto, vai, vai passar, vai chegar ao fim, em nome de Jesus, o Senhor, está cuidando, de mim, Deus está cuidando, de você, esse ano, olha a direção, que o seu bispo, vai te dar, eu não vou dizer, fica firme, eu vou dizer, fique mais firme, ainda, fique mais firme, fique mais forte, fortaleça, a sua rotina espiritual, cada vez, que você ora, na tua casa, Deus se faz presente, a sua casa, vira um lugar, sagrado, e abençoado, que esse ano, o seu coração, venha a ser um coração, muito grato, e que, a benção de Deus, venha a refletir, primeiro, nos teus familiares, e depois, naqueles, que Deus colocar, em teus caminhos, amém, ovelha querida, deixa eu falar, uma coisa para você, que eu lembrei aqui agora, bispo, cadê o bispo, já pode falar, daquela, você nem sabe, o que é bispo, fala aqui, o que é, é, ah, você sabe, não, depois eu falo, para vocês, é, é uma benção, para vocês, mas, depois eu falo, vem domingo, no culto do bispo, que ele fala, ah, quem é curioso aqui, minha avó dizia, que a curiosidade, matou o gato, vou falar uma coisa, para vocês, pronto, vou te entregar, deixa eu te falar, uma coisa, está vendo você, você vai pedir aí, deixa eu falar, ó, esse ano, o Espírito Santo, antes do ano virar, o Espírito Santo, já tinha, tocado em meu coração, que esse ano, o ano do Salmo 23, porque, no mundo espiritual, datas, números, horários, são muito fortes, e, lembra da pulseira, quem tem a pulseira, quem não tem, quem não tem, ó, certo, quem não tem a pulseira, Jeová Geré, pronto, só que esse ano, já está sendo consagrada, nós estamos orando, é segredo, não pode falar ainda, você vê, que eu não, você vai observar, que eu nem falei isso, nas redes sociais ainda, na hora, no Youtube, eu estou consagrando, uma pulseira, muito forte, linda, e abençoada, chamada, Salmo 23, nada me faltará, muito, muito forte, muito forte, e, eu não entreguei ainda, porque nós estamos, consagrando, nós estamos, consagrando, e eu só vou entregar, depois, que eu consagrar, durante 23 dias, mas, eu vou entregar, para vocês, quem quer aqui, levanta a mão, vai ser muita pulseira aqui, viu, eu estou, sabe quantas pulseiras, eu estou consagrando, diga aí, alguém falou, 100 mil, que exagero é esse, você falou 100 mil, foi, você falou 100 mil, acertou, eu estou consagrando, 100 mil pulseiras, porque, porque se não, não dá, a outra falou, só para São Paulo, 100 mil pulseiras, não, é só para o primeiro mês, eu sei que aqui, vai terminar, as ovelhas, vão vir muito pegar aqui, mês passado, sabe, quantas pessoas, nos assistiram, só de São Paulo, capital, você não vai nem acreditar, 9 milhões de pessoas, só na capital, então se essas pessoas, virem pegar as pulseiras, não vai ter para o resto do Brasil, só vocês, leva tudo, mas você vai vir pegar a sua, quem vai vir pegar a sua aqui, levanta a mão, quem aqui, você está, compartilhando as orações, com quantas pessoas, esse ano, não será 33, será 23, vai ser o ano, do Salmo 23, olha para a pessoa, mais bonita, perto de você, só tem gente bonita aqui, diga assim, esse ano, não vai te faltar nada, amém, não vai te faltar nada, em nome do Senhor Jesus, quero orar, quero orar, agora, quem tem, ou quem pegou, ou quem já pegou, em algum momento, aquele carnet, mais que vencedores, levanta a mão, quem tem, deixa eu falar uma coisa, para você, você que tem esse carnet, você ajuda, sabe esses eventos, que nós fazemos, chamado, vista do profeta, tem até, uma ovelha, que mandou uma reclamação, para mim, ela disse assim, eu prefiro, que o Senhor, cobre o ingresso, porque, o Senhor deu o ingresso, eu não consegui pegar, eu prefiro que o Senhor, cobre, eu disse, aí, que evangelho é esse, eu vou cobrar, para a pessoa pagar o ingresso, para entrar, para ouvir a palavra, está repreendido, em nome de quem, eu não falo, nada de ninguém, é o que eu penso, eu não concordo, eu não concordo, quem concorda comigo, levanta a mão, imagine, nós sabemos, nós sabemos, que tudo tem um custo, mas, Deus levanta pessoas, que de coração, livre, oferta, não pode se pagar, para entrar, e ouvir a palavra, mas, eu não estou falando aqui, de ninguém, estou falando do que eu, penso, então, você que tem esse carnê, eu tenho orado, pela tua vida, nem tem como passar aqui, para quem não tem, porque não tem nem como, andar na igreja, quem tem esse carnê aqui, levanta a mão, quando você faz isso aqui, lá pelo Youtube, eu consigo ver, e quando termina a oração, o nome chega para mim, pelo aplicativo, você consegue, você faz por lá, quem não consegue, faz pela, pela, pelo Pix, que também é o Pix, da igreja aqui, que é, a igreja, só tem duas formas, de você ofertar a igreja, pelo, lá pelo Youtube, ou, pelo Pix, e conta, que está aqui, só, só, porque tem gente, que faz outras contas, bota meu rosto, está repreendido, em nome de quem? tem gente que fala assim, bota meu vídeo, Pix, como é? Pix, é, e-mail, bispo Bruno Leonardo, eu não faço isso, não sou eu, não sou eu, só tem um Pix, que é em nome, da igreja, tá? não tem como dar não, obreira, tem alguém que não tem, quer? não tem como dar, tem como dar? quem já pegou? quem pegou? eu vou orar agora, ó, meu bispo, qual é, qual é a oferta, que eu faço com esse carnê? não é mil, não é quinhentos, não é trezentos, não é duzentos, não é cem, é cinquenta reais, qual a data? não tem data, é entre você, e quem? e Deus, é entre você e Deus, quando você faz pelo YouTube, você escreve aqui, primeira parcela, pronto, se você fizer pelo Pix, você vai escrever também aqui, primeira parcela, só para você ter o controle, quem não recebeu, se conseguir receber, recebe aí, que eu quero orar, ah, outra coisa, você que é mais que vencedor, também vai ajudar, a fazer algo aqui em São Paulo, está vendo aqui essa parede? aqui ó, aqui ó, já alugamos aqui do lado, é nosso, já alugamos, não é isso? inclusive, inclusive, tinha ovelha aqui, que não tinha onde colocar o carro, eu falei com o bispo Kleber, não é nosso já? abre aí, manda as ovelhas guardar o carro aí dentro, quem guardou o carro aí dentro? é de vocês aqui, eu falei, pode abrir, abre, bota o carro deles, nas ovelhas aí, para não ficar na rua, aí, já estamos pagando o aluguel, não é bispo? já, vai ser quanto o aluguel? 70 mil, lá? lá, e aqui? 70 também, 140, 140, então, 140 mil, agora, a igreja aqui, vai ficar com capacidade, para quantas pessoas? 6 mil pessoas, sentadas, sentadas, 6 mil pessoas, sentadas, vai ser o tamanho de um ginásio, aí vai dar certo, vai dar certo, olha assim para as suas mãos, diga assim, Senhor, me prospera, para eu ajudar, honrar, a tua obra, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, então, esse ano, você vai prosperar muito, para a glória de Deus, quem não pegou ainda o carnê, recebe aí, rapidinho, tem muita gente que quer, mas, não sei se vai conseguir chegar até vocês não, tem gente para ajudar, isso é uma ovelhinha, só trouxe para mim, consegue chegar aqui, vem devagarzinho aqui, me entregue essa ovelhinha aqui, eu ganhei uma ovelhinha, um dia desse, nem vou falar, viu, levei para casa, quando eu chego em casa, está Luke, sabe quem é Luke? Meu cachorro, agora, eu tenho dois, meu cachorro, mordendo a ovelha toda, aí foi uma briga, eu com ele, e ele mordendo a ovelha, eu tenho o Luke, e tenho outra, que é a Mora, quem já viu? O Luke, ele é uma benção, já falei com ele, a Mora, morde ele o dia todo, aí eu falei assim, olha, ela pode bater em você, mas você não pode bater nela, porque ela é mulher, e homem não pode tocar em mulher, você tem que aprender, homem que é homem, não toca em mulher, quem já viu no Instagram? É aquela cachorra, olha, o dia inteiro, ela tira a paz daquele, daquele, só Deus, quem tem cachorro aqui? Tem gente que não entende, a gente que tem cachorro, para nós, é uma pessoa da família, é ou não é? Agora, quem não tem, não entende isso, para mim, é alguém da família, é alguém da família, vamos lá, receba aí, que eu quero orar, quem foi que pediu um abraço, cadê? Suba aqui, suba aqui, trouxe o cartaz aqui, traga a ovelhanta, quem está aqui pela primeira vez? Glória a Deus, sejam bem-vindos, viu? gostaram da igreja? Vai ficar melhor ainda, quando quebrar aqui, né? As cadeirinhas, todo mundo sentado, vai ser lindo, a ovelha, a foto, que foto? Você quer tirar? Uma foto, você? Vem aqui, deixa esse menino subir aqui, para tirar a foto, rapidinho, cadê a ovelha? Oh, minha ovelha querida, uma ovelha, que me deu uma ovelha, Deus te abençoe, viu? Vou levar com muito carinho, cadê a foto? Olha aqui a foto, calma pastor, Deus te abençoe, viu? Vou fazer aqui amor, por favor, vem, vem andar, vem homem de Deus, vem homem, Deus te abençoe, você vem da onde? Barueri, São Paulo aqui, é? Cadê a foto? Você está na oração, lá no YouTube, todo dia? Deus te abençoe, viu? Unjo sim, claro, deixa eu pegar aqui, o azeite, você é a primeira pessoa, que eu estou ungindo, esse ano, viu? Toma posse, da sua vitória, teu cálice vai transbordar, Deus te abençoe, querido, hein? Cadê a foto? Não foi você que pediu? Uma noite fria, caí sobre mim, na, 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 e no deserto, eu me encontrar, cadê a foto? Vivo encercado por egípcios, e por faraó, oh, 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 e sendo impedido de prosseguir, eu sei, sabe aquela música? Eu queria cantar aquela música assim, com minhas ovelhas, oh, pra chamar a coisa boa. Tem uma música, oh, meu bebê, entregar pra quem? Entregar pra quem? Pra mãe do bispo? Ah, pra minha mãe? Ah, é? Ah, eu vou entregar assim, viu? Um beijo. Deus te abençoe. Chamar a coisa boa. Olhe pra alguém, diga assim, oh, tem coisa boa chegando pra você. Fala isso pra mais alguém, tem coisa boa chegando pra... Fica de pé, ovelhas. Fica de pé. Fica de pé. Profeta, um testemunho aqui muito forte. Conte, ovelhas. Essa senhora tinha três câncer, foi para a mesa de cirurgia. Meu Deus, três? Ela participando da rotina espiritual, quando o médico foi fazer a cirurgia, repetiu os exames e não achou mais os tumores. Jesus curou. Meu Deus, é muito, muito forte. Me arrepiei aqui agora. Jeová, Rafa, é o médico dos? Dá um glória a Deus, ovelhas. Me dá um abraço aqui, ovelha querida. Me dá um abraço. Meu Deus. Graças a Deus, eu tô curada mesmo. Meu Deus. Graças a Deus. Olha, eu imagino, eu já acompanhei muita gente, sabe o que é a pessoa que Deus nos livre e nos guarde? Pessoa ouvida a boca de um médico, você tem um câncer. Agora, sabe o que é a pessoa saber que tem três câncer? Só que a senhora se apegou em oração. Eu tenho o exame aqui com o copo e tudo. Tem os exames ali, né? Tenho o exame. Olha lá os exames. Hoje o exame com a foto. Meu Deus. Constatando que a senhora tinha a doença. Constatando que eu tinha a doença. A senhora se apegou nas orações, foi? Foi três tamanhos. Quando eu fui fazer o último exame pra avaliar no centro cirúrgico, nada consta. Exame. Meu Deus. Meu Deus. Nada. Nada. Deus é fiel. Deus é fiel. Vale a pena orar e confiar. Deus é bom. Deus te abençoe, ovelha querida. Que seu testemunho fortaleça.